Já vem janeiro, o mês primeiro, detrás febreiro, o mais pequenheiro, com marco, a primavera, germola, em abril, a chuvia, moja, por maio, florecen as gestas, por junho, sã, joão, abria, em julho, sã, aperta o sol, em agosto, xogamos na praia, en setembro, como saben as uvas, en octubro, a floria, a caer, está en novembro, sã Martín, a soma, en dezembro, volta a empezar.